Estamos de volta aqui na programação da BMC News, vamos tratar agora sobre o leilão do arroz realizado pelo governo federal, a gente recebe para falar mais sobre este tema o deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, bem-vindo à nossa programação. Imagina, muito obrigado Paulo, obrigado pelo convite e estou à disposição para conversar um pouco contigo e com todos que nos assistem. Deputado, a gente está acompanhando toda essa questão, não só sobre o leilão, mas os impactos, inclusive, econômicos deste tabelamento colocado, inclusive, ali pelo governo em relação a este lote, o tabelamento que vai trazer muito impacto, inclusive, para os pequenos produtores rurais, até mesmo do seu estado ali do Rio Grande do Sul, mas eu queria entender, do ponto de vista no qual você colocou ali, até mesmo esta possibilidade de um cartel neste leilão, queria entender quais são os principais argumentos para a gente pensar aí desta forma exatamente em relação a esse leilão promovido ontem e hoje também. Bom, Paulo, na verdade, realmente, como você bem disse, são dois assuntos, um, que era o principal até o dia de ontem, a necessidade ou não dessa importação de arroz para o Brasil e o segundo, que surgiu a partir da realização do leilão, que é a possibilidade de ter acontecido um acerto entre as empresas e os setores, era uma coincidência muito grande sobre a nossa economia, como a gente diz para a sua economia, a primeira diz respeito à necessidade ou não de arroz para o Rio Grande do Sul, o refúgio das enchentes aqui, e a resposta é negativa, não há por que importar arroz, nós temos uma produção de arroz suficiente alimentar para o brasileiro, 70% do arroz produzido no Brasil e colhido no Brasil bem no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul já tinha colhido mais de 80% da sua safra antes das enchentes, então a perda de 250 mil toneladas, que foi anunciada ali, tinha perto dos 10 milhões de toneladas que foram colhidas no Brasil, ou que ainda serão até o final da colheira. Não havia necessidade, por isso, lembrando também que esse arroz subsidiado vai entrar ao preço de um máximo de R$ 4,00, com o motivo do governo, pago, portanto, pelo ponto de vista brasileiro, em ano eleitoral, realizando uma propaganda indefinida. A segunda parte é da realização do leilão em si, porque nós conseguimos eliminar, junto com os deputados Lucas Redec e Felipe Ramosato, que assinaram o nosso pedido, mas ela foi depois derrubada pelo Judiciário Federal, pelo desembargador do BRF4, e nós estamos recorrendo disso. Realizado o leilão, o que nós percebemos? Dos 17 lotes que foram, de fato, ao leilão, só um teve competição, e competição entre duas das empresas que foram vencedoras. E todas as empresas, quatro empresas, são de fora do setor de importação de arroz. Não tem, até onde conhecemos as informações, experiência com isso. É muito estranho que um leilão de maior desconto tenha, em todos os seus lotes, fechado no valor de abertura de R$ 5,00, ou com um desconto de R$ 4,01. R$ 4,99 foi o lance em alguns dos lotes. Nós temos até sorveteria ganhando leilão para vender arroz para o Brasil. É tudo muito suspeito e por isso nós vamos entrar hoje ainda no TCU e no CAD, com apoio além dos deputados Lucas Redec e Federal e Cabo Sato Estadual, também com o deputado Federal Afonso Rã e o deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius de Almeida, para a investigação de todas as irregularidades que indícios possam ter sido cometidos nesse processo. Deputado, quero agradecer o seu tempo, muito obrigada. Sei que a sua agenda está cheia, bem movimentada, por sinal, diante de todo este trabalho. Temos aqui portas abertas, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E também fico aqui no pedido para qualquer atualização nos informar também. Muito obrigada pelo seu tempo. Estou à disposição e eu agradeço pelo convite. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho. Obrigada. Obrigada igualmente. Está aí então as falas do deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, diante aí de uma acusação, de uma denúncia que precisa de fato sim ser apurada, ser sim investigada. Bom, 11h39, vou voltar aqui com o Maurílio Golder. Só para...